Excelente notícia e negócio fechado no Vasco, Botafogo anuncia reforço, desfalque importante no Flamengo e Tite tem lista de problemas, jogador do Fluminense na pré-lista de convocados do técnico Dorival Júnior. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta quarta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado nesse resumo, mas antes é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo galera, é muito importante, para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal, o like por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, pela sua interação aqui no chat, sem mais delongas, vamos aqui as informações, primeiramente falar sobre o Verrete, camisa 99 do Vasco, que nesta quarta-feira, inclusive dia do aniversário de 126 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama, Verrete treinou normalmente com os companheiros no CT Moacir Barbosa, o atacante deve estar à disposição do técnico Rafael Paiva para a próxima partida, na segunda-feira, contra o Atlético Paranaense, valendo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora, vamos aqui também a uma excelente notícia, algo que estávamos também já apurando em relação à recuperação, ao retorno do Felipe Coutinho, e a galera estava inclusive aqui no chat, nos comentários, perguntando, e o Coutinho, como é que está o Coutinho? E hoje veio a confirmação da informação, Coutinho pode voltar aos relacionados no próximo jogo contra o Atlético pelo Brasileirão, o Meia está em fase de transição, e já faz trabalhos no campo, as chances do retorno na próxima partida são boas, Se a previsão se concretizar, o retorno acontecerá antes do esperado, os próximos dias serão cruciais para que o Meia seja liberado pelo Departamento Médico, informação que veio da nossa amiga Emanuele Ribeiro do GE, uma confirmação, inclusive, vamos estar apurando essa semana de treinamentos para trazer essa notícia no final de semana, Até ali na provável escalação do técnico Rafael Paiva, mas já era esperado, porque o Felipe Coutinho, segundo pessoas ligadas ao Vasco, estava ali bem, retornando bem no treinamento, buscando ritmo de jogo, melhorando fisicamente, na questão, né, depois que ele sofreu a lesão ali na coxa, Então acredito que o Felipe Coutinho, nessa segunda, vamos dizer, estreia, voltará 100%, pegando ritmo de jogo, para estar ali apto, juntamente com o Pae, na criação do elenco Cruz Maltino. Bom, vamos aqui falar sobre negócio fechado em relação ao reforço ao atacante chileno, né, de 1,63m, o Jean Menezes, tudo certo, tudo fechado, Para a chegada do jogador até sexta-feira, dia 23. Já estamos aqui com a informação, tudo apurado, tudo certinho, você vai acompanhar aqui, ao vivo, galera, será uma super transmissão. Fique ligado, com certeza, como você já conhece aqui o trabalho do canal BTB Esporte de Praxe, sempre atento na chegada do jogador, então já estamos aqui com a informação, com a notícia, sobre a chegada do Jean Menezes, e é o seguinte, tudo ok, o Vasco fechou o acerto com o Toluca, agora só está organizando aquelas partes burocráticas, em relação à documentação, está tudo sendo transferido, finalizado, ainda hoje, informação que veio até dos nossos amigos do canal Atenção Vascaínos, em relação a essa questão da parte burocrática. Em relação à chegada do jogador na sexta-feira, dia 23, já temos informação concreta, que está tudo ok, tudo certo, e você vai acompanhar. Então, fique ligado, galera, é importante você ativar o sino das notificações na opção todos, para você não perder a chegada do reforço do Vasco, é uma expectativa muito grande, nós vamos conversar com o jogador, em relação a ele, que é um dos destaques do Toluca do México, na temporada também, é um jogador que, pelo que nós apuramos, tem aquelas características ali, muito parecido com o Sotelo, em relação à habilidade, à passe, no caso, assistência, deixar o companheiro na cara do gol, então, tomara que venha contribuir, ajudar bastante o Vasco nesta temporada, e claro, informação como nós reforçamos pela manhã, que o presidente Pedrinho também já negocia com o zagueiro, já tem ali um plano B, já que o Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, melou a negociação, esfriou a negociação, então o Vasco tem aí um plano B para um novo reforço, o zagueiro que vai ser anunciado nessa saga, até o dia 2 de setembro, quando se encerra a janela de transferência. Mas, claro, o objetivo do presidente Pedrinho é enxugar a folha salarial ao máximo, para com responsabilidade, ele que pregou bastante essa questão de responsabilidade ontem na entrevista, venha a ser desempenhado muito bem nessa janela. Bom, saindo aqui das informações do Vasco, galera, e já partindo já lá para o Espaço Hall, onde daqui a pouco vai acontecer o evento da festa, a gente vai estar, não podemos fazer ao vivo, em respeito até a Vasco TV, que vai estar transmitindo, como detentora, então não poderemos repercutir ali ao vivo, mas tendo alguma novidade, algo que vai acontecer lá no evento, com certeza vamos trazer para você daqui a pouco, beleza? Bom, falando aqui do Botafogo, saída de jogador, Gustavo Sauer atuará no Cuiabá por empréstimo, Botafogo encaminhou a ida do atleta, o treinador, inclusive, da equipe já treinou o meia no Boa Vista, se não me engano, no Boa Vista de Portugal, informação que veio do Thiago Franklin, em relação ao Gustavo Sauer. Gustavo Sauer, na última temporada, era o camisa 10 do Botafogo, e eu achei que o jogador seria até aproveitado pelo técnico Arthur Jorge, era da vontade do Sauer, porém, devido ao Botafogo ter um elenco extenso, ter ali jogadores à disposição do Arthur Jorge, principalmente no setor ofensivo, o Botafogo, então, preferiu ceder por empréstimo o Sauer para o Cuiabá, e eu acredito que o Sauer vai se dar muito bem no Cuiabá. Bom, vamos falar sobre zagueiro, que é uma das prioridades do Botafogo para essa janela de transferência, inclusive, o Botafogo fez uma proposta para o Santos por cerca de 12 milhões de euros, 72 milhões de reais. Vamos à seguinte notícia, o Botafogo está insistindo na contratação do Jair, Santos não queria negociá-lo, até houve uma recusa no momento, mas entende que a proposta é muito boa, de fato, é uma excelente proposta. Diante disso, o Glorioso aguarda a sinalização do Peixe, para entender se terá que permanecer na procura de um defensor. O Clube Paulista enxerga receber o dinheiro à vista para equipar as contas e pensar em 2025, informação que veio da jornalista Ana Caedo, do GE. Então, acho que, cara, é uma negociação, galera, bom para todos, né? Bom para o Santos se organizar para a próxima temporada, 72 milhões, e bom para o Botafogo, que está, de fato, precisando fortalecer o setor defensivo. Bom, vamos falar aqui sobre desfalque importante e lista de problemas para o técnico Tite. Primeiramente, o Flamengo informou nesta quarta-feira que o Wesley sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita. O jogador não será relacionado para a partida contra o Bolivar desta quinta-feira, e é mais um desfalque para o Tite na decisão da vaga nas quartas de final da Comembol Libertadores. Cara, de fato, com isso, o Tite vai utilizar o Varela. Não tem jeito. O Wesley não é o craque na lateral, mas é o lateral que o Tite vem utilizando. Inclusive, até a venda lá para o Atalanta esfriou, não foi para frente. E o Wesley continua no Flamengo. E agora, lesionado, uma baixa. E com isso, até o momento, além do Wesley, Everton, Cebolinha, Matias Vinha na lateral esquerda, não jogam em 2024. Pedro, Arrascaeta e Gabigol com lesões em suas respectivas coxas. Só terão condição de atuar a partir de setembro. Então, o Tite tem uma lista de problemas que eu vou te contar, meu amigo. Complicado. Complicado. Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Wesley, Cebolinha e Matias Vinha. Então, um elenco limitado. Aí você pergunta, e aí, não tem uma boa notícia? Tem sim. Galera, a gente está aguardando a chegada do Michael. Fique atento. Ative o sino das notificações. Ontem, nós trouxemos no plantão, gente, o Flamengo fecha. Acerta com o Michael por quatro anos. O salário é acima da casa de um milhão. O Michael volta outro para o Flamengo. E está para chegar. Está apurando aqui a chegada do jogador. Você vai acompanhar aqui no BTB Esportes, beleza? Informação sobre o Fluminense. Martinelli está na pré-lista de convocados da seleção brasileira. Ontem, rapidinho ali na CBF, tive a oportunidade de conversar com o técnico Dorival Júnior, perguntando a ele sobre a convocação. Vai acontecer. Está tudo certo para acontecer na sexta-feira. Pode haver uma alteração na data. Dorival deve divulgar a lista com os convocados para as eliminatórias até o dia 23, até sexta-feira. Então, galera, a expectativa. Martinelli, portanto. Também tem o Luiz Henrique do Botafogo. Se não me engano, também tem o Pedro do Flamengo. Tendo mais informações, com certeza vamos trazer aqui no BTB Esportes. Galera, obrigado. Você que curtiu, compartilhou, deixou o seu like. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.